DEMÁCIA! Tudo que vem é juízo, bebê! Todo o sangue, todo o sangue da juventude! Toda! Nice, Lulu! É isso que a gente precisa do nosso... Luka fica usando o E à toa, leque! É... Que isso? Ué! Que que houve, vence? Ah, moleque, eu bolei agora! Eu bolei, vou dar até TP no bot! Bolei, só vai, só vai! Só vai! Vai na luz! Vem, criança! Porra, nego, não confia, leque! Caralho... Mandei a TP desnecessária... Eita! Double antes, double antes! Eu quero ver... Double! Matou! O que eu quero ver... Piu! Aquela flecha! O que eu quero ver? O que eu quero ver? E o que eu quero ver? O que eu quero ver? O que eu quero ver? Caralho, leque! O que eu quero ver? No... O que eu quero ver? O que eu quero ver? É, vamos lá! O que eu quero ver? Caralho, é o gigante do Lucas, viado. Parece até de BR. Boa. Bom, vamos levar, viado. Vai, antes. Porra, eu tô tancando antes do coma. Aqui, antes. Acontece, acontece. Quer me solar? Você acha que é quem, filha? Você acha que é quem? Aqui é Johnny Brau. Fodeu, velho. Como assim, Lec? Eu tinha um ali, mano. Barrela do Ludo Balmortes e o Barrela do Ludo Balmortes e o Barrela do Ludo. Há 10-2. Em relação a o Barrela do Ludo com ele. O que é que soube? Meu Deus. Me abriu, cobertura. Não sei, né? O que é que é o Barrela? O que é que soube? O que é que o Barrela? A que é que é o Barrela do Ludo? O que pegou? Script Matei mais um moleque, sou muito foda Siga a seca O jogo virou Oooooooow Oooooow Olha os lancheus Eu sei enfim Olha os lancheus Me derrame Como me derrame Vem devagar Eu não fui Vagre E aí 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 Matei Porra Porra Cadê todo mundo leio Vai vai Porra Cadê todo mundo leio E aí Aqui Aqui Morreu Morreu Bicha Man O O Eita porra, meu Deus Lucas, e eu, é filho, me dei, me dei gold, money, money, money. Vai nela, vai nela, dones, nice, gente, gente, caralho, é o Lucas, gente, vem cá, vem, 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 Caralho, deixa eu amar a merda, babo, deu nem tempo, nem de fazer nada, viado, Eita porra, Ah, também quer mandar respeito, Eita porra, caralho, baraco, Éou, éraou, éraou, éraou da, help me, help me E aí Ah, olha o fosso Carregou a gente Ah, carregou a gente Ah, carregou a gente Ah, você não... A Venni Foi a Venni que mandou triple kill solo, né? E aí E aí E aí E aí